Olá, hoje nós vamos trabalhar com o gabarito da Wicker About, o quadrado e o pétala. Nós vamos fazer umas flores para enfeitar o nosso boné para a copa. Eu vou fazer ele feminino e vou dar uma ideia de uma dica masculina depois para vocês. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar com três cores, o verde, o amarelo e o azul. Então, aqui, olha, nós vamos fazer primeiro esta flor. Ela não pode ser muito grande, né? Então, eu vou fazer de dentro para fora, um, dois. O segundo, observa que eu estou usando aqui uma lixa, para quê? Para o tecido não ficar balançando, tá? Então, ó, vou fazer... Eu vou fazer seis pétalas. Duas azuis, duas verdes e duas amarelas, ó. Então, a gente dobra aqui. Eu dobrei para a gente cortar logo as duas juntas, né? Em cima do risco. Agora, nós vamos fazer duas verdes. Mesmo tamanho, tá? De dentro para fora, a segunda, ó. Uma, duas. 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 Bom, agora nós vamos costurar. Linha de pipa, né? O fio 10, por quê? Porque ela é resistente pra flor, ela é excelente. Então, nós vamos colocar uma verde, olha, eu vou dobrar ao meio, dobrar de novo, vou pegar a amarela, vou dobrar ao meio, dobrar de novo, vou colocar em cima aqui, ó, é a parte reta na parte redondinha, ó. Eu vou começar a costurar aqui, ó, daqui, ponto grande, sempre ponto grande. E eu termino na ponta, ó, ó, eu começo na ponta, eu termino na ponta. Você tem que observar se você pegou todas, todos os, todo o tecido, tá? Todas as pontas, não pode deixar nada pra fora. Agora, nós vamos pegar o azul. Dobra de novo, e aí, ela vem aqui, ó, a parte reta, olha. Aqui, sempre desencontrando. Ó, eu terminei aqui, eu vou começar do outro lado, ó, tá vendo? As pontas não se encontram, certo? Eu venho aqui, ó, bem na ponta, ponto grande. Tem que pegar todas as dobras do tecido, não pode esquecer disso. Bom, acabou aqui, eu venho, ó, emendo essa. Olha, lembra que eu falei que não pode encostar ponta com ponta? Então, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer isso. Onde está o nó? Aqui, ó. Ele vai ficar pra minha frente. Então, eu venho aqui, ó, continuo. Termino sempre na ponta e vou puxar. Puxei aqui, puxei aqui, ó. Vou dar duas laçadas, ó, uma, duas no mesmo lugar e puxo. Por que que eu dou duas laçadas? Pra ela não voltar, ó. Ela não volta. E agora, eu dou meu nozinho. Vendo. E aí, eu tenho minha flor. Olha que linda que ela fica. Essa aqui, por ser pequena, eu vou colocar a bolinha. E agora, nós vamos fazer uma flor com gabarito quadrado. O gabarito quadrado, ele tem quatro tamanhos grandes, quatro tamanhos pequenos e quatro retângulos. Nós vamos trabalhar com esse tamanho aqui. Um desses quatro aqui. Se eu fizer a flor desse tamanho, ela vai ficar muito grande. Então, eu vou fazer desse tamanho aqui, ó. Tá vendo? É a segunda de fora para dentro. Então, vai ser aqui, ó. Esse fão aqui. Eu vou riscar aqui e aqui, certo? E agora, eu venho aqui e aqui. Ó. Aqui, eu só faço pra me guiar. Não tem necessidade. Então, eu vou fazer dois tamanhos, duas amarelas. Mesma coisa que a outra. Duas amarelas, duas verdes e duas azuis. Tá bom? Pode fazer também as cinco amarelas. Aqui, é a criatividade, né? Você vai fazer um de um jeito, o outro você faz de outro. E aqui também, dá pra vocês trabalharem pro dia dos namorados. Sai de pané, você e seu namorado. Já pensou que ligar? Aqui. Agora, nós vamos cortar o verde e o azul. Vamos fazer uma flor bem facinho, ó. Você vai dobrar, dobrar e dobrar de novo. Ó. Nós vamos pegar aqui, ó, e vamos alinhavar nesta parte. Esta flor, você não precisa de fazer um ponto muito grande, não. Por quê? Porque eu tenho um pedaço do quadrado muito fino. Então, se eu faço um ponto muito grande, aqui no meio vai ficar sobrepondo. Outra coisa, é importante que este ponto fique, olha, bem próximo dessa parte aqui. Tem gente que, às vezes, faz ela aqui, ó. O que vai acontecer? Quando você fecha, esta parte vai ficar subindo. E aí, não fica bonito. Vou fazer agora com o azul. Ó, vou dobrar, dobrar de novo, ó. E agora, eu dobro ao meio. Aqui, eu posso fazer ela um pouquinho mais lá, um pouquinho mais estreita, não tem problema. Ó, sempre dá uns três pontinhos, tá vendo? Olha. Agora, amarelo. Dobra, dobra, dobra de novo, dobra de novo. Vem aqui. E dá os três pontinhos. Sempre começando na pontinha e terminando na pontinha, ó. Agora, nós vamos puxar o nó. Aqui tem uma dica bem legal, ó. Nós vamos dar um nozinho aqui. Nós vamos fazer o quê? Duas voltinhas também, ó. Uma, duas. Só que, se eu puxar assim, o que que vai acontecer? Vai fazer um vão entre uma e outra que você não tira. Então, o que que eu tenho que puxar, ó? Na diagonal. Puxei. Viu? Aí, ela fecha todinha. Você vem aqui pra trás, dá um nozinho. Sempre eu gosto de dar uns três nozinhos. Pra ficar legal. Tá vendo? E aí, aqui, nós vamos colocar o botão de... Ó, da bandeira da Weaker About. E aí, a gente vai cortar aqui um pedacinho do nosso feltro. Ó. Só um pedacinho. E aí, a gente vai fazer um trabalho aqui, ó. Tá vendo? Agora, a gente só cola aqui. A cola de silicone da Glitter. Essa cola substituir a cola quente. Olha. Você pode colocar umas fitas aqui também, fica legal. Verde e amarela. Fazendo um enfeite. Bom, agora, colamos lá. Vamos colar aqui. A cola de silicone, ela demora um pouquinho mais do que a cola quente. Mas ela tem aderência muito boa. Mas é pouca coisa, tá? E agora, ó, gente. Vem aqui, abre. E encaixa. Viu? Não ficou lindo? Então. Passa aqui na selva, compra todo o material. Tem os botões, os gabaritos. Façam lindos bonés para a sua copa. Até a próxima dica. O programa de hoje está acabando. Acesse nosso site para rever as matérias apresentadas e se informar ainda mais sobre tudo o que acontece na selva. Assim, você vai fazer sempre diferente, dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Selva. Até lá! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma